Salve pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de Paraisópolis e como a favela de Paraisópolis, a comunidade de Paraisópolis com 100 mil habitantes, virou um exemplo de combate ao coronavírus, ao covid-19. Beleza? Então dá seu like aí, deixa sua pergunta depois ou o seu comentário aí depois do vídeo, porque esse vídeo é um vídeo até pra você passar pra sua comunidade, até pra você dar de referência aí pras pessoas de formas de combater dentro das comunidades esse vírus. Beleza? Ou a proliferação do vírus de forma geral. Aqui dentro do Capão, né, a gente tá fazendo de forma diferente. Eu, como tem a instituição lá, o Interferência, a gente escalonou a entrega das cestas básicas, certo? A gente preferiu entregar os ovos de Páscoa, que foi uma ação muito legal, encabeçada pelo projeto Sonhar, junto com a gente. A gente preferiu pegar essa ação dos ovos de Páscoa e não dar, como a gente faz há 20 anos, né, dando esses ovos de Páscoa. Então a gente vai dar junto com as cestas básicas e separados por blocos de família. Vamos estar chamando as famílias, contactando as famílias. Esse trabalho já foi feito com as famílias que a gente cadastrou mais emergencial. Então 10 famílias que a gente já tinha ali na emergência, mais 5 agora e mais 15 depois. A gente vai selecionando essas famílias pra entregar as cestas básicas. Primeiras famílias mais emergenciais, né, em situação mais crítica, já fizemos. Então, agora vamos começar a fazer a entrega das cestas junto com os ovos de Páscoa, isso paliativamente, né, aos pouquinhos, tá bom? Agora, Paraisópolis, mano, ele montou um método muito legal. E até saiu uma matéria que eu vou deixar coligado aqui no vídeo, tá, pra vocês poderem ler a matéria completa, que vale muito a pena. E, como eu disse, passar esse vídeo pras outras pessoas, replicar o vídeo e a matéria pra mostrar alternativas, que tem alternativas, né? Então, é o seguinte, lá tem 100 mil pessoas, né, e é difícil dizer, né, mano, como que tá, porque não tem teste nos lugares, né? Então, é difícil dizer como tá a proliferação da coisa. Mas a comunidade se organizou pra tentar saber com rapidez quem tem sintomas da doença e quem precisa, né? E qual a situação na casa de cada família, tá ligado? Então, a comunidade transformou 420 moradores em presidentes de rua, mano. Olha só que legal, 420 moradores foram transformados em presidentes de rua. E cada um é responsável por monitorar 50 casas, tá ligado? Olha só, mano, assim que a gente identifica um caso suspeito, né, o morador falando, a gente passa a monitorar essa família, dá orientação. Então, o presidente de rua, ele é responsável por garantir que essa pessoa fique em casa, ele conscientiza a pessoa, né, e a pessoa, mesmo passando mal, fica em casa até a ambulância ser acionada, tá ligado? O Gilson Rodrigues, que fez essa fala, é o líder lá da comunidade Paraisópolis. Abração, Gilson, né, já tivemos junto algumas vezes. Encabeçamos o projeto aí da Yellow, aí dentro da quebrada também, dos patinetes e tal. Então, é sempre um prazer quando vê um cara na liderança, um líder comunitário certinho, né, mano? Fazendo de certinho. E lá dentro da comunidade Paraisópolis tem três ambulâncias de prontidão, tá ligado? Estão sempre lá, eles mantêm três ambulâncias lá de prontidão. Que é uma coisa que eu, junto com meus parceiros negredos, certo? Lembra aí, o Gilson? Nós falávamos da ambulância na quebrada, que tinha que ter uma ambulância na quebrada. A gente já falava disso, ó, mais de 10 anos atrás. Meu, tem que ter uma ambulância aqui na quebrada. Por quê? Pra socorrer vários parceiros nossos, várias parceiras, a gente já precisou pegar carro emprestado, certo? Então, pra você ver, ó, os caras têm três ambulâncias lá. Olha a organização. E a comunidade de Paraisópolis já registrou aí 15 casos, mano, confirmados de Covid-19. E oito mortes suspeitas. Então, imagina se os caras não estão fazendo esse trampo, tá ligado? Como isso ia proliferar, tá ligado? Então, meus pêsames, as famílias aí que perderam essas oito pessoas, né, mano? E que estão suspeitas dessas oito mortes ter a ver com isso, mas os 15 casos confirmados também, tá ligado? E a rede dos presidentes de rua também identificou quais são os moradores que perderam a renda por causa da pandemia, tá ligado? E os moradores estão mais necessitados. Para essas pessoas, voluntários preparam marmitas todos os dias. Neste sábado foram duas mil refeições, mano, tá ligado? E aí tem um parênteses aqui, né, que eles falam. A nossa população, além de ela ser de serviço, né, de prestar serviço, ela não tem como fazer o home office. Porque são diaristas, cozinheiras, pessoas que trabalham no serviço de manutenção. Ou seja, todos os problemas que as comunidades estão enfrentando hoje, certo? E a grande maioria, e a gente, né, juntou todo mundo, a mulherada toda, para poder se acolher e superar esse desafio aqui na comunidade. Então, ou seja, é uma comunidade pensando nela, tá ligado? Agindo por ela, né? Quem falou isso foi a Elisandra Serqueira, presidente da Associação das Mulheres de Paraisópolis. Eu fico empolgado quando eu vejo essas ações, né? E neste sábado também teve distribuição dos ovos de páscoa ali, de chocolate, certo? Que é um projeto, e tem um outro projeto ligado com isso também, que é de fazer máscaras lá dentro da comunidade. Então, além de gerar renda para as mulheres que costuram em casa, as oficinas estão, né, fechadas, cada um está na sua casa. Eles ainda distribuem as máscaras para os moradores que precisam estar transitando, tá ligado? Eu vou deixar a matéria aqui no link, como eu falei, que é uma matéria muito boa, vinculada ao Jornal Nacional, né, no G1. Então, finalmente, coisas positivas, né, mano? Uma ação dessa positiva. Pessoal de Paraisópolis, ó, parabéns. Vocês vieram na liderança disso, isso é um exemplo para todas as comunidades, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Assim que o Fábio Kiu me mandou a matéria, oito pessoas, ou nove, me mandaram essa matéria, mas o Fábio Kiu foi o primeiro que me mandou, falou, olha isso. Aí eu falei, caralho, velho, eu aqui tentando achar soluções sozinho com um ou outro parceiro, né, com o pessoal do Interferência, a gente conversando com a Tia Nisse, com a Corina, com o Miller, com todo mundo, para tentar achar uma forma de distribuir as cestas básicas, de fazer as coisas andarem. Mas isso aqui é bem além, isso aqui é muito mais organizado. Então, o que falta faz hoje um CCA, aí do Jardim Comercial, né, o trabalho, um trabalho essencial para a quebrada, que existiu durante mais de 20 anos e hoje foi fechado por falta de verba desse governo que cortou a verba do CCA, tá ligado? Então, olha só que falta que está fazendo dentro das comunidades, esses líderes comunitários que organizavam as coisas e foram boicotados por causa de política, foram boicotados por causa de maldade, beleza? Então, olha, quando você vê um líder comunitário como o Gilson agindo, você vê a diferença que faz. Então, parabéns pelo mapeamento, tá ligado? Parabéns por separar esses grupos de família, tá, fazendo esse trabalho. E aí fica um exemplo para outras comunidades, rapaz, olha só como tem como agir, né? Antes de acontecer um grande mal, tem como fazer essas coisas positivas, tá bom? Então, estou muito contente de poder passar uma notícia dessa, porque perante um caos aí muito grande, todo mundo só dando notícia ruim, só esperando o caos acontecer, a comunidade Paraisópolis vem na contramão, se organiza e que surjam outras comunidades nesse momento. E esse negócio de separar os grupos de moradores, de gerar as máscaras dentro da comunidade, de se preparar para as famílias também que estão mais carentes, fazer as cestas básicas, mas também fazer uma marmita para essas pessoas, isso é uma coisa muito, muito que tem que ser replicada em todas as favelas. Como o grande GOG diz, periferia é periferia em qualquer lugar, certo? Então, se é periferia em qualquer lugar, é igual em qualquer lugar, também as ações afirmativas podem ser multiplicadas em todos os lugares. Tá bom, rapaz? Diz aí no final o que você gostou do vídeo, diz que se você curtiu, dê o seu like e o seu joinha. Passe esse vídeo para quem às vezes está perdido, não tem uma ação, puto, o que eu vou fazer? Pode ter aí um começo, né? E tem um começo eficaz de funcionabilidade dessa união, de fazer essas coisas se gerarem. Periferia é um lugar extremamente próximo às casas, tá ligado? Às vezes moram várias famílias dentro do mesmo barraco, né, mano? O esgoto geralmente é céu aberto, as coisas são muito precárias, então tem que ter medidas particulares para esses lugares também. As medidas não funcionam. A dizer que com o RAP, com o pedido de, né, de iFood, essas coisas, mano, é outra realidade, tá ligado? E isso aqui mostra muito bem isso, tá bom? Então, comunidade Paraisópolis, parabéns, em primeiro lugar. Vocês estão, mano, são um exemplo e por isso que a gente resolveu até fazer o vídeo aqui para isso se espalhar para outras quebradas. Uma pena que alguns governadores estão abrindo aí os estados e dizendo que pode parar com a quarentena, né? Já estão permitindo o comércio abrir. Eu sei que as pessoas precisam se alimentar. Mais uma vez, eu também sou comerciante, eu vivo do comércio também, tá ligado, Rafa? A parte intelectual dos livros, ela é uma coisa que me suprimenta a mente, né? Mas para a mente está ação, o corpo tem que estar ação, então a gente tem que se alimentar, trazer o preparo para dentro de casa, né, pagar as contas. E eu também vivo do comércio, né? Eu tenho a marca aí, é um da sua, as coisas que a gente faz, né? E além da parte social, com interferência, tal, a ONG que eu falei aqui, como a gente está agindo. Mas eu entendo que nesse momento a gente tem que pagar esse preço, mano, né? De ter a saúde em primeiro lugar, de ter a vida das pessoas em primeiro lugar. Então a gente, até com essa calmaria da quarentena, a gente pode estar procurando alternativas como essa. E se você tem outras alternativas aí, se você está sabendo de outras alternativas, coloque aqui embaixo no canal, por favor, comente esse vídeo, porque aí quando a pessoa catar esse vídeo e colocar em outra comunidade, mandar para outra comunidade, né? Se manda tanta coisa ruim via WhatsApp, vamos mandar coisa boa, né? Quando se mandar esse link, aí também tem lá o seu comentário, com seus toques também. Porque eu sempre quis ter, e todas as coisas que eu tive, o blog, tudo sempre foi comunitário. Então a ideia é, de forma nenhuma, trazer uma verdade absoluta, é a gente procurar respostas. Mas quando eu vi essa matéria, quando o Fábio Kiel me mostrou essa matéria e me mandou e falou, olha isso, eu fiquei besta e falei, mano, que coisa boa de poder falar num programa. Que coisa positiva de poder falar num programa. Ações afirmativas, ações de verdade, que estão trazendo resultado, tá ligado? Então vamos pegar isso, Rapa, como exemplo e vamos dar os parabéns para quem merece. Eles estão realmente de parabéns mesmo. E aqui a gente ainda está tentando achar fórmulas de fazer essas famílias terem o seu abastecimento. E de unir as pessoas, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis. Parabéns Paraisópolis.